Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Que pra ser sincero me decepcionou um pouco O que a Saber Connect fez foi separar os elementos RPG de mundo aberto do modo história Criando então o modo aventura e o próprio modo história E esse modo história é contado por timelines e eu detesto esse funcionamento Você clica numa bolinha, aí assiste uma ceninha, aí faz uma lutinha, aí depois clica outra bolinha Ah meu Deus, é muito chato Eu gostaria que fosse de mundo aberto, infelizmente não é assim Porém a Saber Connect trouxe o modo aventura e o modo aventura a gente vai trazer aqui Que esse sim reconta fatos já conhecidos Só que de uma maneira mais descontraída, mais engraçada Por um outro ponto de vista de um personagem que não estava presente naquela cena Então faz você rever a mesma história, porém por olhos diferentes, é mais divertido E só pra acabar com essa polêmica antes de eu entrar no modo aventura Eu decidi fazer isso aqui legendado, tá? Pode ficar tranquila a galera que pretende que eu faça alguma coisa dublada Porque eu posso fazer vídeos aleatórios jogando dublado de repente Porque eu gostei da dublagem, eu não achei a dublagem do jogo ruim Algumas vozes pra mim não se encaixaram, como a do Minato ou da Tenten Mas no geral a dublagem do jogo ficou muito foda, tá ligado? E eu pretendo fazer outros vídeos aqui no canal Jogando o jogo dublado pra poder além de apoiar a dublagem Também mostrar como ela ficou maneira, tá? Eu só vou jogar legendado porque, pô, eu assisto Naruto há mais de 10 fucking anos, tá ligado? E eu tô acostumado só com a voz em japonês Então é questão de costume, mas a dublagem em português do Brasil não ficou ruim Ficou maneira, e eu pretendo trazer alguns vídeos pra vocês em português dubladinho bonitinho, beleza? Mas o modo aventura será lejefucking dado, ok? Vambora então, vamos iniciar o modo aventura Dane-se o modo história, meu querido Eu já assisto Naruto a bocota Eu já achei como é que funciona isso aqui E finalmente eu tô iniciando essa série Sério, eu queria ter iniciado ela antes Mas eu tava sem tempo devido às séries que vocês se lembram As live streams lá no canal da Azubo E também nessa parte do ano que fica só que é uma correria desgramada E não, não é por causa do carnaval, porque eu não gosto de carnaval, né? Só pra deixar bem claro isso Mas valeu Vamos então fazer um modo história bonitinho de lixa para vossas senhorias Vai rolar possivelmente uma primeira cena Esse modo de jogo tem todos os elementos RPG Ele tem você compra, vende itens e por aí vai No estilo que já era o modo história, tipo lá do Storm 2 Que pra mim é o melhor modo história ever, ever Vamos ver a cena então e vai Vamos ver 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 Muito obrigado Vai fazer um joinha Vai fazer um joinha Tirou uma carta da bunda Vai ganhar uma delícia Ali está a fotinha do cidadão Então beleza Qualquer coisa se a gente encontrar um por aqui A gente vai Dá umas batalhinhas aleatórias Tem uma veia aqui de boa E aí veia beleza Como é que está a tachar Não demorou muito Para acharmos a paz Acho que finalmente Seria minha vez de lutar Eu poderia ter acabado Com a guerra rapidinho Por que você está me olhando Desse jeito É louco meu amigo Madara versus Dona Clotilde Corotilde Então Ah não vai falar com uma que ninguém Não muito rolê Vambora para a Vila da Areia De uma vez né É mano não dá para pular cara É muito triste isso velho Você não consegue pular Os outros narutos dá Para você sair saltitando Alegre e fuckingmente né Aqui tem mais algumas cenas Ali dá para salvar Mas olha é Vamos para o mapa do mundo mesmo A gente tem que chegar Na Vila da Areia Cadê a Vila da Areia Vila da Areia Vila da Areia Aqui a gente tem uma missão da história E essas bandeiras azuis São a rede do sangue quente provavelmente Eu não sei o certo Quantos episódios Essa série vai ter Porque eu não sei quando Ou como A gente vai zerar esse jogo Mas whatever No caso zerar esse modo aventura né Mas whatever Quando tiver conteúdo Para a gente trazer vídeo Eu trago para vocês sem nenhum problema E claro no meio da série Ah então eu gostei que você colocasse dublado Porque vai ter uma cena em certo momento E eu posso colocar para vocês dublado E sem nenhum problema Tranquilaço Ok Chegamos na Vila Oculta da Areia E aí querido beleza Veja Nenhum problema aqui Estou em patrulha Podemos estar em tempos de paz Mas não podemos baixar a guarda Realmente Não dá para baixar a guarda Tem que ficar assim ó Ereto Toda a guarda Não pode baixar a guarda Ai mas só piada bosta Vamos falar alguma coisa galera Não vão né Nossa está tão quente Sejam bem vindos Que gara? Não Temari Ok e aí temari beleza Temari você veio nos receber? Não Eu só estava indo para a vila Então eu vi vocês E pensei que deveria cumprimentá-los Mas se pensaram em recepções Vocês devem ter vindo aqui Para algum tipo de missão Sim estamos aqui para entregar Uma carta pessoal ao gara Entendi Tenho certeza de que ele ficará feliz Em ouvir isso Onde você está indo temari? A vila de vocês Cuidarei de uns pequenos negócios Ah Shikamara Tô de olho temari Ah então Estamos mesmo indo em direções opostas Isso Bem sentam-se em casa Encontrarão o gara Na propriedade Certo Muito obrigado Tchau Vai ser estilo assim andando Achei que ela ia ficar tipo Tipo ninja assim Ela sumia Mas não Ela foi embora de boato E nem para mudar de direção né Xelouco Nara teve que virar para ela Ela está indo para a nossa vila Será que é para ver o Shikamara? Hein? Por que ela faria isso? O que você não percebeu? O Nara tem muito mongo velho Muito poio velho O que você não percebeu? Percebe o que? O que de que? O que o que? O que o que? Xelouco Tanto faz Vamos logo ver o Kazekage Ai Tá de sacanagem Eu tenho achado uma coisa muito bizarra Eu não sei Ela acha isso fofo nele né Mas não é Não tem problema não Ninguém está aqui para julgar nada Ok Mais uma casinha de pássaros Eu não salvei lá Porque mano A gente salva com muita facilidade aqui Vila oculta da areia Isso me faz lembrar de muitas coisas Ok No problem Será que a gente vai poder salvar? De boa Eu vou salvar o jogo aqui então Para não dar bosta né evidentemente E ainda não tivemos luta nenhuma Mas whatever A gente tem todo um comércio Já no jogo Então Eu já vi algumas side quests Lá em Konoha E possivelmente aqui na Vila oculta da areia A gente encontra também algumas side quests Ó mais diálogo? Cara a cena sempre começa carregando no canto direito da tela Eu acho isso muito bizarro velho O que foi? Estar aqui me fez pensar sobre tudo que a Vila da Folha e a Vila da Areia passaram É muita coisa aconteceu O que que eu fiz com a Hinata? Sobre o que vocês estão falando exatamente? Você acha que poderia me contar? Ó boa pergunta Hinata Você realmente está tentando entender melhor o Naruto Contar o que aconteceu e não há alguma brecha Bem Hinata Você se lembra que lutamos contra a Vila da Areia Durante a operação Destruir a Vila da Folha? Assim na parte onde o Gaara invadiu e tal né Eles tiveram a luta e o Naruto finalmente conseguiu mudar o Gaara Que foi principalmente o começo onde eu me fixei no anime Naruto Que eu falei Nossa que da hora Todo um plano arquitetado Isso foi muito louco Bestas gigantescas colidindo Meu Deus foi muito foda Sim mas eu desmaiei É verdade ela desmaiou nessa parte do anime né Na época Nas profundezas da floresta na Vila da Folha Eu lutei contra o Gaara O Gaara estava sofrendo com a solidão Como eu havia sofrido Aí mais uns flashes Ó o garinha Eu sempre chamo assim Cacachinho, garinha Sasquinha Só chamo eles pequenininhos assim Mas tinha uma coisa que eu precisava proteger Por isso eu lutei com ele Ah e agora a gente entra na luta Nossa senhora Esse modo da aventura É muito louco Tem uns que meditar as ferramentas e itens para usar Mas eu vou assim mesmo Dane-se Eu sou o narutinho Evidentemente né Eu não vou relembrar comigo o manto da curama Sacanagem Coitado do cara Ai 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 Vamos lá então Enfrentar-me no Gaara Vença a batalha Poder de defesa do inimigo aumentado em mais 15% Nossa a gente ganha 10 cunais de ouro Maravilha velho Sentou o caixin Vambora então Enfrentar-me no garinha Eu não sei qual é a dificuldade que está o modo de jogo Porque não apareceu nenhuma opção no momento que a gente entrou Para poder mudar a dificuldade E vocês sabem que quando você muda a dificuldade no menu Você muda apenas o free battle No modo treino Quando você mexe nas funções do adversário No modo liga Ahn Em todos os outros modos Como é que era o para baixo do naruto que eu nem lembro mais Deixa eu ver É só cagar o buchinho Sai fora apaiasso Meu Deus o cara era muito mais fraco nessa época Vamos vi 7 dele Vamos ver se eu consigo acertar ele agora Ahn Toma Ok Conseguimos aura especial Vamos acertar de novo para poder desbloquear a ceninha Vamos ver se eu pego ele de novo Não não peguei Ahn Quase peguei Sai fora rapaz Ih quase matei Caramba quase matei Desculpa cara Não não garoto Fica filha da mãe Não 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 peguei 5 Batei ele gente Batei Hahahaha Hahahaha Que triste Tá ligado Ileso Ele não me bateu Tá ligado Não é nenhum dano dele Tá de sacanagem Ele finaliza o inimigo com a técnica secreta Quase que eu ganhei 10 pegadinhos de ouro mano Hahahaha Eu não apetei não Eu não apetei não Eu não apetei eu juro Hahahaha Mas ok povo De qualquer forma Vou terminando esse primeiro episódio por aqui Fizemos a luta contra o Gara E mais uma vez conseguimos ver o brilhantismo da CyberConnecting Inserindo uma história que você já conhece de um ponto de vista diferente Ou seja O ponto de vista da Hinata O que eu falei no começo do vídeo É realmente a descrição desse modo de jogo Que eu gosto muito Principalmente pelo estilo aberto Esse sistema de compra e venda de itens bem RPGzão mesmo Mas valeu De qualquer forma Eu espero que tenham gostado desse vídeo Espero contar com o seu gostei em baixo Muito obrigado a todo mundo que pediu o vídeo de Naruto E claro Eu vou trazer vários outros para vossas senhorias Muito obrigado mesmo De coração Sempre pelo apoio povo Um beijo em vossas nardegas Valeu falou E até o meu próximo vídeo Comentado E até o meu próximo vídeo Tchau